Deixe o mundo girar E deixe a vida passar Não me fale da saudade Que aqui ficou em seu lugar Por favor diga sorrindo Que agora venho pra brigar Deixe o mundo girar Não posso mais ficar sozinho Fique aqui perto de mim E deixe o mundo girar Sinto muito que uma vida Seja tão pouco pra nós dois Não fale mais em despedida Não deixe nada pra depois Deixe o mundo girar E me entregue o seu carinho Vamos ver o sol nascer E deixe o tempo correr Vamos ver o sol nascer E deixe o tempo correr 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 E deixe o tempo correr